E aí Bem-vindo junto e já volto com o favor e eu vou jogar rival do mês mais uma vez temática das armaduras então vamos lá né de praxe vamos dar uma olhada aí na nossa brigada e para variar né começando com o meu Vector né que tá aí né desde sempre desde que começou a se vai o domenio está do mesmo mesmo a build mesmo mesmo de vez mesmo mesmo tudo o cara ainda mudou dele tem muito que falar não mas ele continua muito padrão até porque né ele já ajudou muita gente né Olha só vou te mostrar aqui quanta gente ajudou eu não sei se é muito né mas para mim parece bastante coisa né aqui na vou mostrar aqui na frente de risco agora parece lá 6.531 eu ajudei 6.531 pessoas não na verdade eu ajudei os meus amigos 600 6.531 vezes né é isso então ajudei galera aí no vector porque é que 98% do tempo eu tô com o meu vector aqui na frente então é eu considero que ele tem ajudado geral testa não é o cara não nao like eu acho provável ter sido um deles talvez tem uma ou duas vezes né né os outros 6.000 vezes com certeza foi vector e ele é foda mesmo assim então vamos lá próxima unidade aqui é o Brave Hector do Callan né tiveram outros Brave Hector aqui todos sem merges e tal mas eu eu coloquei o o Callan porque ele colocou uma Ramorinha de Boots e provavelmente vai ajudar bastante eu colocaria Distante Death não sei lá cara é porque assim e tem o Even Rest Wave né que é bom nele né porque a resistência dele não é tão alta quanto a defesa dele apesar de ser relativamente boa resistência do Brave Hector é muito boa só que não é altíssima né então o Even Rest Wave dá aquela moral né aquela moral apesar de não ser tão consistente eu não gosto muito dessas Wave para falar a verdade mas o Brave Hector serve né serve e com isso dispensaria o uso do Distante Death né eu acho que dispensa dispensa muito e Armonid Boots é uma boa para ele eu não vejo outra ou muitos selos entrando aí como que ajudariam talvez o seu de benefício do ataque ou clique na de pulse coisa do tipo eu tenho que pensar ainda como vou vida no o Brave Hector também quando eu vou fazer o meu Brave Hector tá mais 10 eu não tenho muitoكم comentar só é isso e agora temos aqui o doji né trocou a Nino pelo Hector lendário e eu vou ser bem sincero falar para vocês cara eu curto muito mais visual desse actor do que o do bem vecto e na verdade eu esperava que o breve actor viesse com esse visual e o actor lendário fosse aquele barbudão para mim ia ser perfeito cara é para a verdade mas não quer dizer que eu não gostei né do visual super bolado né ele com a revidora do do úter né o irmão dele lá e tal boladão e vamos falar do actor lendário que ele viu do aí ele colocou que depois com bold fighter cara eu super faria isso como é que a verdade se eu tivesse um super faria para mim habilidade perfeita para ele poder entender armado e tal super forte né apesar da preferir a berserk armadio né se pudesse puder trocar a arma né eu acho que esse seria a melhor versão do actor do jogo na verdade e talvez se colocar se pudesse colocar berserk armadio no lugar da thunder porque os status deles são melhores na da minha opinião para um actor aquele sujeito lentão né super lento mas tem defesas altíssimas um ataque absurdo tem super bom no ataque e é o cara é porra foda foda agora chega de é que eu vou falar aqui do black light do natan eu acho super engraçado que ele cara ele fez mergers dele mas ele não botou nenhuma assiste nenhum jogo de ser mas eu coloquei porque é o black night né cara o cara acho que não precisa muito né de lote e tal não na verdade precisa que eu armou macho ajudaria para caralho no raio do mesmo mês cara agora porra porra natan porra mas enfim ele tem black loon o opção aqui opa a tela aqui sumiu 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 para mim mas voltou tem cara tem black luna né para combate eu acho que só precisa da londite black no resto para desvaziar tudo aqui ó eu acho que isso aplicaria aos elves né black black night talvez não é zelda ninguém trouxe zelga aqui dessa vez por isso não tem nenhum aqui e agora temos aqui o reboredo com sua f bola dona o cara se orgulha muito dessa f também não é para menos né Olha essa vídeo aqui gente eu usei eu usei essa f hoje no grande com que as duas vezes e esse e eu fosse um bom de fai tá cara olha eu vou te falar é um negócio bastante absurdo e troço funciona mesmo o troço funciona mesmo e agora assim será que eu colocaria distante counter nela será que será que não seria bom deathblow zinho nela colocar de volta e tal tá ok né distante counter é aquele negócio pontua pra caramba na arena e tal porra agora a gente já tá no território do deathblow 4 então é eu acho que funcionaria melhor mataria mais gente eu acho que favoreceria muito mais matchups e usaria o que eu fosse com mais segurança né E aí eu enfim tem que põe aqui eu achei super super excelente armário de boots vai ajudar bastante no esse formato de vaga do mês assim gente agora falando sério para você agora galera aqui que usa a arma e tal se vocês for colocar suas unidades mais do mês coloque amor de boots que ajuda pra caralho sério isso anula penalidade ter de terreno de floresta escadinha sei lá essas coisas aí então assim assim eu acho que eu nem tenho direito de falar isso porque eu não coloquei a mulher de boots no meu velho tá eu coloquei distante 10 que é a vida de sempre dele eu não pretendo mudar mesmo assim mas assim é entenderam né se entenderam faço como revorela não faça como eu pronto eu sou com ele e agora temos aqui o nosso amigo joão é coloquei novamente ele aqui com sua amicaia boladona é dança e tal né e eu já comentei nos últimos vídeos sobre ela tá aí no lugar do vince agora ele aposentou a olívia mas ele botou a mim mas para frente eu falo dela mas é eu vou falar aqui um pouco da minha cara do joão só mais um pouco foi que repouso né sei cara não sei que compensa o que repouso porque eu vejo eu vou que repouso ser muito mais eficiente em unidades de milido que que as rangers né como magos arqueiros ninjas rilas etc porque é muito mais comum a gente ter combates no mano a mano do que a distância é muito mais comum isso acontecer então eu acho uma manobra riscada colocar aquele posto mas para tancar magos e rila isso uma beleza vai destruir qualquer um e se atrever a atacar se me caia a maior distância tá e colocou de sender para reforçar a proposta do que que repou então é a um combo muito bom e tem um responde não bastasse isso e o ataque responde né só reforça ainda mais agora entendi tudo agora João retiro tudo que eu falei antes essa build está perfeita e nenhum mago vai destruir essa micaia nenhum 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 repito nenhum mago vai destruir essa micaia seja vermelho seja azul seja amarelo marrom sei lá enfim agora eu entendi inicialmente achei que isso aqui era um somebody love do caramba mas agora entendi tudo tudo fez sentido para mim João parabéns cai muito boa e agora vamos lá vamos lá próximo aqui o Renan hora de com esse monstro chamado Henry Halloween Harry para íntimos né com bom ou close count a vez que o pai tá arrumar ó esse cara sim o cara botou a mão mais para ajudar os mano ó ó se você não colocou a mão mais para ajudar a mão mais três e isso assim porra Renan é foda cara olha muito bom cara muito bom muito bom 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 não tem mais o que falar não é resistência aqui alta na dispensa majoritariamente é coisas como de gente deve ou coisa parecida então a gente se ele colocou com os a deficiência para reforçar a defesa dele que não é baixo né que vai partir 37 na ele me fez eu vende vou faz aqui fazer vai ajudar a liderar muita gente graças ao iceberg e acho que isso não tem que falar não é bom é bom é você já viram no último deve ter visto no último vídeo é de ravel do mês de armaduras eu usei esse rei aqui mas eu não lembro que fim negócio morreu porque é porque eu sou um lixo usando os dados os outros e agora vamos lá temos um melo melo com seu rádio é com ordem breve bold fighter o ar de arma e clique e post 3.000 de perfeitíssima excepcional essa build aqui e o cara e merece tanto o respeito porque ele eu não poderia ter fabricado dois bons Faitas mas não o cara quis fazer um rádio mesmo ela fez um jardim ah eu não quero bom de Faita eu quero eu quero fazer um mão da porra aqui sua mão da porra então ele fez o rádio com burges aí e a gente olha essas defesas super respeitáveis aqui com o ar de breve né o cara na anime fez o cara vai chegar à altura da defesa e o cara vai ser imparável praticamente né e agora se ele tiver um time só com o ar de arma cara nossa não quero ver o que vai acontecer eu acho que as únicas unidades que derrubariam ele só só aquelas que tem armas mexe é ruim espirro e coisas parecidas né eu assim vão ter um trabalho do caramba e ele colocou o item para ajudar na sobrevivência e tal muito bom cara esse rádio aqui parabéns 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 agora temos aqui o mar o marco lendário né o herói rei do zero né meio que dropou o marco normal dele colocou marco lendário agora tá de calça mas tá lendário agora né então ele dispensou o baio de shield né o que a primeira vista né é a live eu olhei o que o set dele achei ele super roubado mas olhando friamente o baio de não é aquilo que também as pessoas acham que é super roubado né eu joguei com roubado da primeira vista né não né só que o problema é que você vai usar baio de estilo de você tá contando que vai enfrentar só dragão em modos como arena e tal agora você vai entrar no modo história da vida você tem você tem opção de olhar mapa no grande roberto mesma coisa você tem opção de olhar o mapa e ver que unidade não tem lá né e se tiver dragão esses que vai ajudar muito agora agora se você for para a arena não botar nenhum dragão como é que você fica vai encontrar sua arma lá né mas por outro lado esse macho aqui tem as alta de falchão meio que dobra né os bote dele né que além de ganhar os bote visíveis os bote que transformam na mulher azul eles também se transformam em bote invisível né os bote de combate né aquele que você ganha com os que os tipo o próprio ataque speed bond aí que tá aí nele é o os por ataque é vai def enfim essas coisas aí bom então ele ganha então ele ganha dois bote não mesmo que eu o cara fica super roubado se o cara ganha é só um quadro de ataque com o ronio ataque na verdade no combate não tá com oito de ataque então bichinho é perigoso viu bichinho é perigoso e ele tem esse Fire Emblem né que essencialmente dá oito para todos os status dele filho da puta super roubado cara isso sim é o aspecto roubado desse marco agora vai de shield só se você tiver contando até dragão que e aí né o zero foi sabe e pensou nisso né cara colocou despeleixo e eu botou flash blade né não entendi agora flash tá certo certíssimo tem 40 despide olha isso cara a cara não isso é roubo cara eles queriam colocar uma outra área e e conseguiram não conseguiu botar uma área que por que ele passe ela mesma né o farem não é isso é um pobre clipe desgraçado do regnal Astra cara é roubo você roubo mesmo assim acho roubado esse marco cara não serve agora vamos lá temos o Fabio aqui o cara chegou para mim nos comentários ontem o que você falou e falou hey Burton how about you coloque my Joshua em o grupo oh beleza né botar aí né aí eu chego aqui hoje de manhã atualizo os meus amigos e vem essa porra aqui Brave Veronica mais oito caralho esses caras tiram tanto dinheiro para o orbe para sumonar coisa desse tipo cara será que estavam e essa galera tava juntando óbvio igual a mim não é possível cara ou é igual a gente cheiro que tira sei lá dinheiro do cu desculpa eu tinha mas cara eu acho que eu sou muito foda os caras são foda demais o caralho eu falei eu tô impressionado com o nível de não sei se chama isso de dedicação difícil ou de obsessão pelo jogo porque assim eu já estive lá né na verdade eu meio que ainda tô nessa porque se eu não tivesse viciado eu não teria não teria começado essa jornada de ordem né eu tô com mais de dois mil óbvios maioria deles filho de play né para fazer o brain vector que eu soube que ele eu acho de olé então comecei a juntar óbvios deixe já mais antes né antes 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 eu tive uma última recaída e eu tive uma coisa de gasta de dinheiro para caralho só para tirar mais vector né conseguimos mesmo assim tirei 11 Lilian no processo para vocês verem né aí é mas eu já me considero curado essa porra talvez nem tanto quanto eu imagino mas cara esses caras continuam cara mas vocês são louco mas não leve-se do lado do negativo mas que imagina é cara imagina como é a sessão do mundo esse cara não acaba nunca é tipo a a tirei de três verônica agora ah vou comprar uns 75 horas agora só para pegar mais uma peguei outra tava gastar mais um só que assim gente é em channel fabry vocês dois aí vocês enfim galera que baleia é mesmo que seja uma vez na vida ou de vez em quando a galera que baleia mesmo comenta aí como é que a linha de pensamento de fazer que eu tô super curioso para saber porque eu baleia bastante também mas me batia uma uma consciência moral se devia fazer isso ou não então isso meio que porque às vezes eu penso que tem uma galera que gasta sem pudor nenhuma o caralho mano que loucura enfim desabafo da paz é sério quando eu ver essa verônica mais outra quase cair da cama eu vim tipo já cara já tô assim bom o cara colocou ataque speed bom de três na verônica dele né e ok né tá porque não tem muitas opções para ela né ele colocou ataque mais três e eu acho que é a melhor opção mesmo para verônica no caso para aumentar o ataque dela que já é alto o espírito dela já é boa também e bom eu acho que eu não preciso preparar tanto que o espírito também né é a não ser mãe na ele me fez né caso alguém consiga atacá-la ela não vai ser dobrado obviamente né ou pelo menos a chance vai ser dobrado são bem ínfimas né agora na player fez ela tá cagando vai qualquer um que ela ninguém pode completar cala graças a essa arma lendária que ela tá usando a achar 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 porra desse não que os cara coloca também cara tendo porra nenhuma não sei pronunciar essa merda não mas a gente sabe congratulations aí foi o verônica e o ar foda e agora vamos aí o próximo é o te festa festa é é um sujeito bem recorrente aqui nos vídeos vai do homem ela já foi mais antes mas agora tá retornando aí que seu grima o meu estêncio vai de um fata gol de armo e de 10 e é bastante bom aí olha esse ataque cara 73 até de sacanagem cara porra eu acho que o grima é o que tem o maior ataque do jogo agora né e corrija se tiver errado e agora todos para que ele consiga mais quatro limas aí para fazer umas 10 bem que acho que ele meio que desistiu do jogo já né não sei eu acho que existe às vezes ele volta quando tem algo novo mas não é acho que não tá mais tão dedicado ao jogo assim não mas volta festa o jogo tá bom agora temos aqui o advance né que que dropou o melhor com do mundo que eu já vi na vida e colocou esse aqui valentine ele hoje aí é um casa branca refinado de speed o filme três vinil ou gol de arma e heavy blade trem olha isso cara só sendo mais um o cara já tem 56 de ataque filho e tem todo de mais um pouco de speed né é claro né essa ajuda do filho mas são status muito muito consistente ali além disso cara e as defesas aqui super super robustas e tal é claro que hoje temos coisas como o brilho é que eu chegando na casa dos 40 de fez e coisa e tal mas cara galera que tem mais de 30 de nas defesas assim são tanques universais praticamente né e a não tem muito sugerir para colocar no ele hoje até porque eu não não sei muito sobre essa unidade e agora da coisa que ela acho que é melhor né para o que eu não sei não sei se você colocaria no b eu acho que reuniu seja até melhor opção eu acho que ele quer aumentar a sobrevivência dele não precisa eu não acho que precisa de que o repouso que já é meio rapidinho né se ele está tá ótimo acho que dá para julgar melhor na prova na prática não usei muito para falar a verdade esses dias mas vamos ver o que ele vai fazer agora temos o nosso amigo refalhe com sua tarde eu acho que já colocou essa tarde aí não me lembro e tá praticamente igual ao reino do nosso amigo renan orange né é meio que usando a minha filosofia dele praticamente né realmente a minha filosofia agora ele não colocou uma marcha aqui né eu acho que já perde os pontinhos já perde os pontinhos aí em relação ao renan mas assim em termos de combate essa tarde aqui é super optimal né ao meu ver né ele colocou refino de de resistência aqui que eu achei super sabe da parte dele para poder aumentar o poder do iceberg né então é a um de dano só né mas dano é dano né gente dano é dano senão a gente não estaria investindo em ataque a gente estaria investindo só em defesa e hp os estados enfim agora vamos aqui agora temos o mimok mimok parece que retornou para o jogo ou pelo menos momentaneamente ou o suficiente para ele ter trocado a líder dele ele colocou a lute né a lute que é nunca tirei queria tirar na verdade e aí ele colocou o que é aqui o entorno é a build normal né filho de espírito é o esplói e bref of life um talvez eu trocaria o bref of life por algum sei lá um ataque ploy não peraí peraí é que vai me transformar ela num tanque de magos também né e o filho de esperança vai ajudar ela muito na 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 player fez vem que eu eu preferiria algo como se esperou a peraí ela aprende isso e ah não ah não ah não ah não bota filme mesmo melhor não esquece que eu achei que ela aprendi a sim que eu espero naturalmente mas não é é tá aqui é hp res é não não fica com firme a mimok tá fazendo bem agora temos aqui o nosso amigo vince com sua mirror mais 10 e eu acho que é olhando essa mira aqui e a build padrão de arena que eu já comentei das outras vezes e é no mais para porque ai o que faz e que o que a yukurih e agora temos aqui o aiuto cori e ai o que que para é essa e aí a idéia é ai o que que para essa e aí que para e que para que para a gente faz e aí a idéia é ai o que para que para que para que é a área é a idéia de Sério isso? Que bicho forte velho! Caralho! O que Yato faz cara? Ah! Entendi! Yato dá isso tudo! Caralho! Por isso que ele tá super foda! Caralho! Véio! Nossa! Eu não sabia que o Koryn era forte assim! Mais seis ainda hein! Nossa senhora! Olha! Cara! Não troca esse Koryn! Esse Koryn tá muito foda! Agora! Dá uma moral nesse desperation aí né! Dá pra virar três né! Agora né! E assim! Ele tem o Odd Attack Wave né! Que... O Odd é nos turnos ímpares né! Então no turno um o cara vai fazer um estrago! O cara vai ter... O que? 60 ciclo de ataque no turno um! E o Heavy Blade vai trocar toda hora! Acredito eu! Nossa senhora! O Koryn era tão forte assim agora! Eu não sabia que o refino faz... Ele garante esses status assim né! Agora! Aquele refino dele que dá aquela skill lá! Eu acho uma bosta né! Para o Ivy Domain é uma bosta! Inútil né! E ele fez certíssimo em refinar a Speed cara! Muito maneiro esse Koryn! Eu não sabia que era assim não! Agora temos o AG Gênios! Com sua Lilina mais 9! Torcendo aqui! Para virar mais de 10! Com o For Blaze, Death Blow 3, Sword Break, Savage Blow e Heavy Blade! Caralho mané! Nossa senhora! Hora de botar Death Blow 4 hein! Fica a dica hein! Não vou comentar mais não! Porque eu já falei vários vídeos de Gênios! Então... Agora temos aqui o Dio! Ele finalmente completou! Sua Guntra aí! Mais 10! E... Porra! Parabéns né cara! O que mais eu posso dizer sobre essa Guntra? Ele me explicou a... Como funciona o combo do Heavy Blade com Swift Paral e Death Blow e... Cara! Eu só digo isso! Sua Guntra tá perfeita! O Guntra tá foda! Parabéns pela Guntra mais 10! E... Ah! Segue o jogo! Segue o jogo! Aliás! Segue o jogo não! O jogo tem que começar né! Mas antes vamos comentar! Sobre a Star do Empty Channel! Que... É... Também foda né! Porra! Esses caras... Sério! Como eles conseguem cara? Não, não, não... Assim... Óbvio! Eu tô juntando Orbs e tal mas... Quando eu junto sei lá... Papo de 300, 400 Orbs em um ou dois meses... Eu não consigo ter essa mesma sorte que os cara tem! Absurdo cara! É o que? Sorte ao longo prazo? Ou vocês realmente... Nossa senhora! Vocês são muito fagões velho! Porra! É! É isso! O cara botou... Selo de Speed na... Na Insta... Né? No... É o que? Você viu isso aqui no Game Press? Tô zoando! Ó! Não! Não tô zoando não! Tô zoando não! Ó! Cadê o Gordinho mais dez aí? Cadê? Pô! Ô Gurtão! Volta aí o Gordinho mais dez! Mas tu não faz! Pô! Me ensina a buildar Gordinho mais dez! Me ensina! Sério? Eu tô indo do Mirro aí! Mirro! Que merda! Que merda! Agora tem o Hacksway Sua Grima mais 4 E também nada mudou Chega, eu não vou falar mais nada não Eu já falei bastante Gente, sério Vou retomar meu controle aqui Minha sanidade aqui Depois eu volto pra jogar essa porra Caralho Voltei Não, sério Voltei, vamos lá Vamos Caralho Vocês estão vendo aí Eu realmente nem entrei nessas merda aqui E não vou entrar Vamos perder meu tempo agora Porque eu vou para o Rival Domains Modo Infernal Será que vamos ter Abissal também desse modo? Valendo alguma coisa realmente boa dessa vez Não sei, né Bom, vamos lá Vamos lá Porra Cara, sério Eu odeio essa porra dessa Maribele, cara Que ela não deixa contra-atacar mais, cara Ela está com o refino de Raffle Staff agora Tá bom Tá bom Tá, show Vou dar umas trocas aqui Vou botar o Ecto aqui Tem que arrumar uma marcha aqui Você não Você não Você tem, que eu sei Vamos botar a Mikaia aqui É, pronto Vamos lá Vamos avançar Vamos ver o que vai rolar aí Vamos ver o que vai rolar agora Beleza, matei o Solf Agora está vindo o Gray, né Gray's Anatomy Tá, vou deixar ele aqui Será que eu vou matar ele? Porra nenhuma Deixa o hardinho aqui, então Aí Ah, muito arriscado Só quatro de dano? Não, mas muito arriscado Porque tem muita gente ali pra me atacar Melhor não Deixa, deixa quieto Até porque eu não quero perder O Armonia de Boots ainda da F Então E, caralho Esqueci do Sory Porque eu queria tancar o Gray ali, ó Ah, mas recuperou tudo com o Ethan, né Então, tudo bem Ah, mas recuperou tudo com o Ethan, né Ok Queria matar aquela Maribel, lá Aquela chata humilda Ah, esse baixo aqui Esse é um problema Eles vão perifer Beleza Show O que você procura? Acho que eu vou usar pivôzinha, hein Gander? Beleza Manuseando aqui devagarinho Um passo a tempo O Hector pode fazer um estrago nele, hein Na verdade Ah, já sei o que eu vou fazer Já sei Peguei o fóssil Ah, te peguei, essa vaca Já peguei o baixo também Pronto Pronto, beleza Acho que a F sobrevive ali Arranjar aí o Coisinha Ai, meu Deus Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Nossa, sério Nossa, sério Nossa, sério Nossa Nossa Vou atacar Vou atacar Vou atacar Agora é sério, hein Vou ficar muito na merda Nossa, vou ficar muito na merda Vamos, Black Knight Ah, tem um desafio Esquece o que eu falei Ah, ótimo Não tem essa skill Não tem C Mas tem um desafio Pra fortalecer, né Vamos ver o que vai rolar agora F do Reborelo já morreu Pela minha estupidez Mas Bom, tá aí o Henry do Renan Matando geral Eu adoro meu Vector Eita Amélia foi pra lá agora Tem que atacar com o Black Knight Beleza Vou dar um swapzinho aqui de leve Pra Ah, posso matar a própria Amélia mesmo Nem dançar pro Black Knight Pra não gastar Não gastar Não gastar Não do bagulho, mano Esqueci Fire Emblem Não, Black Luna Fire Emblem Com o Mar Flindário Beleza Meu Deus Meu Deus Não faz nada Sério Só o Caetan Eles vão perdoar Vamos, vamos, vamos Acho que eu vou Ah, vou manter Os Hector Hectoris Aqui Acho que não tem muito o que fazer não Acho que talvez morra Por causa do Wind Sword Não sei o que mais tem que fazer aqui Nada, né Não tem nada pra fazer Vambora Ah, vai morrer Morreu Que pariu Amatoísta Pelo menos O que já é bom pra nós Beleza Perou tudo Matar esse Reinhardt safado aqui Swap, né Beleza Vamos destruir essa casinha Agora esse Hector aqui Ficou Jogado, né Ah, não Martelo do Bartram Nossa, não matou Porra Curou A vaca Para de curar os bichos Farembam Ih, peraí Eu desliguei as animações, né Caralho Eu sou muito trouxa Estou jogando sem animação, né Ah, que feio Agora que eu percebi Beleza, vamos lá Vou desistir agora Só por causa disso, né Hum, dá pra ir pra cá Agora Curar, curar aqui Beleza Acho que o Fire Embring do Mafia vai Au, meu Deus Aí, segura, 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 segura Au Ai, segura, mano Acho que segura Ah, segura Boa Tchau, 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 tchau Porra, essa animação é muito maneira, cara Buffou geral de novo E buffa geral mesmo, né Ai, meu Deus Tomei e pôs um strike Pôs um strike Aquilo aí Hum, morreu Ah, tá perdoado Você buffou geral, né Ah, tá bom Hora do Black Luna Tá vendo por que eu não gastei essa porra Hum, aquela mira ali Tá suspeita, hein Mas já sei o que eu vou fazer Ai Beleza, vamos lá Só vai Beleza Vamos avançando aí Tá do Woody aqui em cima Tá o Grima aqui também Ah, não tem muito o que fazer, não Acho que vou usar swap aqui Pronto Faltam dois turnos agora pra acabar Ai, meu Deus Momento de tensão Uh Toma Ai, meu Deus Morreu Black Knight Não Morreu Que pariu Agora você vai tomar, hein Safado Ah, vem o Robin também, ó Trouxa Toma Beleza Dá pra matar a Sepra, hein, né Legal Au Minha vez Minha vez Eu vou lutar Tá pra matar a Nana Tá pra matar muita gente aqui, na verdade Verdade Tá pra matar muita gente aqui, né Um passo ao mesmo tempo Boa Parou não Quem vier vai tomar Ignes, hein Sim Vai tomar Ignes, hein Primeiro Vamos ver Vamos ver a loot do Mimok Au Tem a Alyssa Vai atacar a Verônica Ótimo Vai morrer, né Ótimo Maravilha Bom, último turno Acabou a brincadeira Tchau, tchau Tchau, tchau Beleza Beleza Ah, droga Ah, queria andar, mas tô com o Gravit O que eu posso fazer? Tarja pode andar? Não, não pode Sim Não pode andar, desistir pra ninguém Sim Eu vou dançar Ah, beleza Vai Mas acho que a gente vai ter feito a plantação máxima, né Uma plantação máxima não há Suficiente pra ganhar, né Eu acho Acho que ela vai matar a Brick Por causa do... É Tudo bem Eu tô bem pra caralho Ótimo Acabou, né Vamos ver o que que rolou Maravilha Ganhamos 10 deals inúteis No momento E é Esse foi realmente Foi mal Eu esqueci de ligar Ações de novo Mas isso não irá se repetir E é isso Amanhã vai ter live de domingo especial Grand Conquist Às 8 horas E é E no domingo Que vem dia 9 de setembro Vamos ter aí Sumon Supremo O dia fatídico Sumon brabo Brabo Pra gente fazer o nosso Bay Vector mais 10 Beleza Estou deixando todos esses orbs aí Estou deixando tudo Tudo Valeu Chao Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti